O deputado Heráclito, por favor, nós temos uma lista de deputados inscritos e eu vou acompanhar aqui a lista dos deputados inscritos, se não, os deputados estão esperando aqui, eles estão inscritos algum dia. Deputado Heráclito, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tem que botar mesmo, é o jeito. Não tem jeito. Esta presidência informa que há um deputado na tribuna e nós exigimos que vossas excelências o ouçam, por favor. Ok. Sr. Presidente, reconte o meu tempo, por favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, as minhas primeiras palavras são de congratulações pelos jornalistas do Brasil de uma maneira muito especial, os piauienses, pelo seu dia de hoje. Quero me congratular com o jornalismo piauiense na pessoa do jornalista Dioclésio Dantas. E o segundo assunto que me traz aqui. Finalmente tem uma notícia boa. Jornais do Piauí de antes de ontem trazem uma notícia muito boa para o Piauí e para o Nordeste. Processo do pré-sal será votado em abril. É uma matéria que diz o seguinte. A ministra Carmem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, telefonou para o governador Wellington Dias, informando que já tem o voto da ação que tramita no Supremo sobre a divisão dos roitos do pré-sal entre estados e municípios. A votação do projeto deverá ocorrer em abril, declarou Wellington, que combinou com a ministra uma audiência entre ela e o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, para tratar da votação do projeto da divisão do roito do pré-sal. A matéria é extensa e eu vou apenas resumir, mas é muito alviçareira. Eu quero agradecer aqui de coração a ministra Carmem Lúcia por ter tido a gentileza de antecipar uma decisão para o governador do Piauí. Não é muito usual da justiça isso, mas para o bem do Piauí tudo vale, senhor presidente e senhoras e senhores ministros. Quero louvar o prestígio do governador, a força do governador, meu caro Silas Fleire, em conseguir esta coincidência da ministra Carmem Lúcia, que é fundamental para o estado do Piauí. Se já está marcado para abril a votação tão aguardada e tão esperada da questão do pré-sal, nós só temos, quero crer, o que comemorar. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores, já disse aqui uma vez e repito, eu sou oposição ao governo do estado, mas não sou inimigo do Piauí. Quando tenho que elogiar, eu elogio. E eu quero elogiar a força, o poder e, acima de tudo, o prestígio do governador Welton Dias de conseguir da ministra Carmem Lúcia e do ministro Lewandowski essa informação. Me congratulo, parabenizo e espero que, finalmente, o Piauí e o Nordeste, os estados que não são aquinhados com o pré-sal, depois dessa decisão histórica, passam a receber essa ajuda fundamental para o seu destino e para a sua economia. Muito obrigado, senhor presidente.